Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 12 e 13 do livro Greta. Mas antes, quero desejar a cada um de vocês um ano novo cheio de luz, de realizações, alegrias, bênçãos, e que Deus seja uma presença constante no coração e na vida de vocês, ok? Então, vamos para um breve resumo do capítulo anterior. No capítulo 11, Arthur sente a falta de Greta e vai até a esfinge de ouro. Lá, ele a encontra sentado em uma mesa com Mauro. Greta, ao vê-lo, deixa Mauro sozinho e vai ter com ele em outra mesa. Mauro não gosta nada disso e dá um soco na cara de Arthur. Os dois acabam brigando e Valente interfere, pedindo que Mauro pare, senão ele vai chamar a polícia. Como Mauro não gostaria de ter um escândalo, ele para e vai embora. Valente e Diniz chamam a atenção de Greta, dizendo que ela fez errado em deixar Mauro e ir atender Arthur, pois quem chega primeiro tem a preferência. Greta pede desculpas pelo ocorrido. Eunice faz alguns curativos. E após isso, Greta o leva para seu quarto. E os dois se amam. Ao sair da esfinge de ouro, Arthur procura Norberto, pois não tem como voltar para casa daquele jeito. Norberto diz que vai ajudá-lo. Na manhã seguinte, Norberto liga para Felícia e diz que Arthur está em sua casa e que sofreu uma tentativa de roubo e foi agredido pelo ladrão. Felícia se preocupa. Mais tarde, quando Arthur chega em casa, ela o recebe muito atenciosa e refaz todos os curativos. Arthur fica contente, achando que sua vida vai voltar ao normal e que talvez ele volte a dormir no mesmo quarto de Felícia. Mas, no outro dia, tudo volta ao normal. Agora que vocês relembraram o capítulo anterior, já contando que vocês deixaram seu apoio ao canal, pois vocês sabem que isso significa muito para mim, muito mesmo, gente. O apoio de vocês é muito importante para o canal. E sem vocês, o canal não sobrevive. Então, não custa nada. Deixe seu apoio. Deixe seu like, um comentário. Eu adoro responder o comentário de vocês, certo? E se gostou do canal, gostou dos meus áudios, se inscreva. Vocês estarão me ajudando muito, ok? Então, vamos para o capítulo 12 e 13 do livro Greta. Às seis horas em ponto, a esfinge de ouro abria suas portas para o público e os primeiros fregueses começavam a chegar. Naquela noite, Mauro não apareceu e Arthur também não se decidia a ir. Ainda se lembrava do carinho com que Felícia o tratara no outro dia e ficou imaginando se aquilo não seria um sinal de que as coisas estavam melhorando. Mas não. Felícia continuava a mesma de sempre e deixou-o de se importar com ele depois do incidente. Voltou a ficar taciturna e trancou-se em seu quarto, como de costume. Sozinho em sua cama, Arthur refletia sobre o que deveria fazer. Talvez devesse sair. Talvez devesse procurar Norberto. Talvez devesse apenas ficar em casa e pensar. Ligou o rádio na mesinha ao lado e apanhou um livro para ler. Mas, assim que terminou a primeira página, seus olhos foram pesando e ele acabou pegando no sono. As horas iam se passando e Greta não parava de consultar o relógio, à espera que Arthur aparecesse. Cada vez que a porta se abria, ela virava os olhos ansiosa. Mas nada dele vir. Norberto chegou por volta das nove horas e ela achou que Arthur estivesse com ele. Mas Norberto a informara de que Arthur não aparecera em sua casa naquela noite, nem lhe telefonara. Greta foi sentar-se num banco ao bar e pediu um martini. De vez em quando, um freguês se aproximava e entabulava uma conversa, mas ela sempre dava um jeito de dispensá-lo polidamente. Acho bom você parar de ficar esperando aquele sujeito e começar a trabalhar. Era Diniz que chegara por detrás dela e falara com irritação. Ninguém ainda me requisitou, justificou-a, evitando o olhar para o seu rosto. Por que não procuro o que fazer? Greta não disse nada e Diniz sentou-se no banco a seu lado, fitou-a com um misto de paixão e mágoa. Ela terminou seu martini e empurrou o copo para longe. Bem, falou, levantando-se para sair. Acho que vou mesmo procurar o que fazer. Virou-se abruptamente, mas a mão de Diniz a impediu de prosseguir. Ela se voltou angustiada e fitou o seu rosto pálido. — Espera um instante, pediu. Quero falar com você. — O que é? — Redarguiu com um tom agressivo. — É que... gostaria de me desculpar. — Não precisa. — Fui grosseiro com você. — Você disse o que pensa de mim. Não precisa dizer mais nada. — Mas não é verdade, Greta. Falei por falar. — Tudo bem. — Não está aborrecida comigo, está? — Não. — Mas também não quero mais a sua amizade. — Não diga isso. — Ouça, Diniz. Você tem o direito de pensar de mim o que quiser. Mas eu não sou obrigada a aguentar o seu mau humor. — Não é mau humor. A sua irritação, o seu despeito, a sua raiva, seja lá o que for. Não tenho que aturar isso. — Eu a amo, Greta. — Foi mais um sussurro do que uma declaração. Ela ficou confusa, mas acabou replicando com um ar severo. — Isso não lhe dá o direito de me ofender. — Sei disso. Por isso é que estou lhe pedindo perdão. Ela ficou parada, ainda hesitante, e ele quase que suplicou. — Por favor, Greta, entenda. É difícil para eu ver você nos braços de outro homem. Greta ergueu as sobrancelhas, surpresa, e argumentou. — Pois você é quem me atirou nessa vida. — Não diga isso. — Eu a tirei da rua. Como pode ser tão ingrata? Uma sombra de arrependimento cobriu o coração de Greta, e ela relaxou a fisionomia. Não queria ser ingrata. Diniz salvará a vida, e ela lhe seria eternamente grata. Mas amá-lo era outra história. — Não sou ingrata, Diniz — afirmou com convicção. — Você tem razão. Não há motivos para não aceitar as suas desculpas. Todo mundo tem seus momentos, não é mesmo? — Quer dizer que me perdoa? — Perdoa. Sei que falou sem pensar. — Nunca mais vou falar aquilo, Greta. Nunca mais. Eu amo você, e... Não diga mais isso, Diniz, por favor. Cortou ela com certa rispidez. Serei eternamente grata a você pelo que fez por mim, mas não me peça para amá-lo. Não estou pedindo isso, mas não posso me impedir de amar você. Tem razão. Você tem sempre razão. Eu é que sou egoísta e mesquinha, e você não merece uma moça feito eu. Antes que Diniz pudesse responder, um cliente se aproximou e tirou Greta para dançar. Ela pensou em recusar, e Diniz quase despachou o homem, mas ambos mudaram de ideia. Ela precisava trabalhar, e ele tinha que cuidar de seu negócio. Com um sorriso forçado, Diniz incentivou a ir com o homem, e Greta partiu de braços dados com ele, em direção à pista de dança. Tocava uma música longa agora, e o homem apertou-se a Greta, beijando seu pescoço e passando a mão pelas suas costas e nádegas. De onde estava, Diniz observava a cena, e virou o rosto com uma careta de nojo. Não conseguia se acostumar a ver outro homem, tocando o corpo de Greta. Dor de cotovelo, Diniz? Era Soraya, que da mesa que estava sentada, também observara o desenrolar da cena. Não tenho o que fazer, Soraya. Por que não vai chatear outro? Desde quando eu chateio você, hein? Desde que essa Greta apareceu por aqui, não é mesmo? Ele lançou-lhe um olhar de desdém, e ela prosseguiu. Antes de Greta aparecer, eu servia, não é? Mas agora sou uma trouxa de roupa velha que você quer atirar no lixo. Pare com isso, Soraya. Não seja dramática. Não sei o que você viu em Greta. Moça mais sem graça. Deixe-me em paz, Soraya. Não me borreça. Já tenho problemas demais sem você. Apanhou o copo de uísque sobre o balcão e saiu apressado para sua sala nos fundos, onde Valente e Eunice estavam, sentados no sofá, se beijando e acariciando. Ele abriu a porta de chofre, e o casal se assustou. Desculpe-me, balbuceu o Diniz envergonhado. Não sabia que estavam aqui. Eunice já estava de saída, esclareceu Valente. Não é mesmo, Eunice? Com o ar magoado, Eunice balançou a cabeça, passou a mão nos lábios para limpar a mancha de batom, e se levantou, ajeitando a roupa amassada. Depois que ela saiu, Valente indagou preocupado. O que foi que aconteceu, Diniz? Não vá me dizer que brigou com Greta de novo. Ao contrário, creio mesmo que fizemos as pazes. Ainda bem, não é nada bom para os negócios você ficar sem falar com uma das meninas. Valente, gostaria de lhe fazer uma proposta. Que proposta? Que tal se tirássemos Greta dos salões e a colocássemos de volta na cozinha? Ficou maluco? Greta é muito lucrativa. Ela não é mulher para isso. Acho que está enganado, Diniz. Greta é tão mulher para essa vida como qualquer outra. É até melhor do que muitas. Mas eu não quero que ela tenha relações com mais ninguém. O que deu em você, Diniz? Será que a paixão por Greta está deixando você de miolo mole? É? Valente, por favor, entenda. Não entendo nada. Greta trabalha para nós. Não é sua namorada. Aliás, ela nem quer ser sua namorada. Por enquanto. O que está dizendo o homem? Pare de se iludir. Greta não gosta de você. Mas vai gostar. Acorde, Diniz. Greta está gostando de Arthur. Ela não ama você. Sendo assim, não podemos abrir mão dela. Greta está se tornando muito lucrativa. Já há alguns clientes disputando-a. Em breve, poderemos leiloá-la. O leilão era uma espécie de brincadeira que a casa fazia com os clientes, toda vez que uma das meninas passava a ser muito requisitada. Marcavam uma data e, na noite combinada, colocavam uma moça quase nua numa mesa no centro do salão e a ofereciam aos presentes. Todos davam lances, e aquele que desse o maior lance adquiria o direito de exclusividade com a moça por um mês. Mas Diniz não estava interessado em que Greta fosse a leilão. Tinha medo de que Arthur ficasse com ela. E ele sabia que, se isso acontecesse, suas chances de conquistá-la estariam praticamente perdidas. Não faça isso. Sibilou baixinho. Por que não? Greta não vai concordar. Quem foi que disse? Todas as garotas concordam. É bom para nós e é bom para elas. A porcentagem delas aumenta bastante. E elas ficam bem satisfeitas. Mas Greta é diferente. Você insiste nessa bobagem. Greta é igual a todo mundo. E vai concordar. Você vai ver. Não vou permitir. Nesse ponto, Valente acabou perdendo a paciência e deu violento soco na mesa. Que causou imenso barulho. Quer nos levar à ruína? Não. Pois então, pare com essa bobagem. Deixe Greta trabalhar como todo mundo. Vendo o ar derrotado do amigo, tornou-o em tom mais brando. Olha aqui, Diniz. Se eu achasse que você teria a menor chance com Greta, por mínima que fosse, não hesitaria em atendê-lo. Mas ela não ama você. Não o quer de jeito nenhum. Como é que você pode ter tanta certeza? Quer mesmo saber? Ele assentiu. Eunice me contou. A própria Greta contou a ela. E não disse nada que já não tenha dito a você. Eunice está enganada. Greta está enganada. Não, Diniz. Você é que está enganado. Não quero Greta no leilão. Quer desfazer a sociedade? Eu não disse isso. Sinto muito. Mas quando chegar a hora, ela vai para o leilão sim. Você não pode passar por cima de mim. Sou tão dono daqui quanto você. Pois é o que está parecendo. Diniz não respondeu. E Valente abrandou o tom de voz novamente. Não quero brigar com você, Diniz. Só Deus sabe o quanto o considero meu amigo. Mas não posso permitir que você nos prejudique. E depois, isso é para seu bem também. Você precisa esquecer Greta. Diniz não o deixou concluir. Saiu batendo a porta e subiu direto para o quarto. Não sabia onde Greta estava e não queria saber. Só o que queria era dormir e esquecer que a amava. Capítulo 13 Assim que Felícia fechou os olhos, viu Tereza parada a seu lado, esperando-a com ar grave. Venha comigo, falou incisiva. Aconteceu alguma coisa? Tiago está chorando muito e reclama sua presença. Oh, meu Deus! Em silêncio, Tereza conduziu Felícia até Tiago. O menino estava deitado em seu quarto quando ela entrou. Era a primeira vez que o visitava fora da ala de recriação. E ela sentiu uma pontada no peito ao vê-lo ali, longe da alegria das outras crianças. Olhos cerrados, demonstrando profundo sofrimento nas feições ainda infantis. A seu lado, havia uma espécie de televisão, ligada a ele por eletrodos prateados e brilhantes. Mas a tela parecia desligada. Embora curiosa, Felícia não fez perguntas. Aproximou-se vagarosamente e tocou a sua mão. Tiago abriu os olhos lentamente e, ao ver a mãe parada junto a ele, sorrindo com bondade e compreensão, ergueu-se na cama e atirou-se em seus braços, chorando copiosamente. Mamãe! Ah, mamãe! O que fui fazer? Felícia olhou, confusa. Não entendia o que ele estava dizendo e levantou os olhos para Tereza, que lhe dirigiu um aceno imperceptível. Seguindo a sua orientação, não disse nada e esperou até que Tiago prosseguisse. Sou um monstro, mamãe. Por que diz isso, meu filho? Perguntou ela, não conseguindo mais se conter. Você é um menino tão bom. Não sou, não. Matei aquela menina. Mas do que é que você está falando? Não se lembra, mãe? Não se lembra do que fizemos? Nós três juntos? Não, gaguejou ela, tentando entender a que ele se referia. Não se lembra daquela criança tirada no poço? Que poço? O poço de sacrifícios, mãe. Você não se lembra? Felícia lançou um apelo mudo a Tereza, que não disse nada. Apesar disso, era como se compreendesse o que ela queria dizer e retrucou mais calma. Olha, Tiago, não estou me lembrando, não. Por que é que você não me conta? Ah, mãe, é horrível demais. Experimente, meu filho. Talvez alivie o seu coraçãozinho. Tiago olhou para o chão, ainda em dúvida, com medo até de seus pensamentos. Mas a proximidade da mãe e o amor que emanava dela foram lhe dando confiança. E ele, ao invés de falar, projetou na tela diante de si as imagens de sua aflição. E ele e Felícia foram atirados num mundo totalmente estranho. A lua se insinuava por um céu negro e tenebroso, deitando na terra uma claridade esbranquiçada de morte. Tocadas por essa luz mortiça, as folhas das árvores projetavam no chão sombras assustadoras e fantasmagóricas, que tremeluziam freneticamente, açoitadas pelo vento. Acompanhando aquele bailado espectral, um homem andava de um lado para o outro, diante de uma espécie de altar que se erguia imponente em meio às ruínas da velha cidade adormecida. Paradas mais abaixo, duas pessoas acompanhavam um macabro ritual, ansiosas pelo momento em que a droga produziria seu efeito maligno. O homem, em dado momento, soltou as mãos ao longo do corpo e se abaixou sobre o altar, sussurrando coisas ao ouvido da pequena vítima que se encontrava deitada, olhos cerrados, parecendo adormecida. Era uma menina de seus cinco ou seis anos e parecia também em transe. A menina não respondeu e o homem se certificou de que a poderosa droga que lhe dera finalmente havia produzido o efeito desejado. Em seguida, puxou-a pela mão e fê-la levantar-se, descendo com ela da plataforma e tomando uma pequena trilha adiante. Os outros o seguiram em silêncio, até que chegaram à beira de uma espécie de poço lamacento. O poço ficava muitos metros abaixo do local onde se encontravam e todos se puseram ao seu redor, à espera que o homem fizesse o que deveria fazer. Ele chegou à menina mais para a frente e aproximou-a bem da beira do poço. Parecia hesitar. Durante alguns minutos, permaneceu fitando a água escura, mas após breve instante de silêncio, colocou ambas as mãos nas costas da criança e empurrou. A menina desceu em queda vertiginosa e se chocou contra a água lamacenta, com um baque curto e abafado. Nesse momento, como que despertando de seu torpor, abriu os olhos e olhou ao redor, só então se dando conta do lugar em que se encontrava. O efeito da droga que a haviam feito ingerir passara subitamente e ela começou a gritar e agitar as mãos para o alto, implorando que a salvassem. Mais acima, as pessoas evitavam olhar para ela e a menina, aos poucos, começou a afundar, tragada por aquele visgo esverdeado e sujo que se grudava em todo o seu corpo, puxando-a cada vez mais para o fundo. Em breve, nada mais restou. A voz da menina foi abafada pelos gorgolejos da água e apenas um círculo, onde a criança se debatera, restou visível na superfície. Certificando-se de que ela realmente afundara, os três fizeram o caminho de volta, envoltos no silêncio de morte, até que alcançaram novamente as ruínas. Separaram-se e a mulher permaneceu junto do executor. Depois que o outro se foi, o homem puxou a mulher para si e beijou-a com ardor. E ambos se amaram sobre a terra árida da cidade de pedras. A imagem se esvaeceu e Felícia encarou Tiago, coberta de angústia. Vira-se nos olhos daquela mulher, mas não compreendia bem o que havia acontecido. Parecia uma fita de cinema, mas era como se ela fosse personagem daquele filme de terror. O que significa isso? Indagou aterrada, agarrando seu filho. Tiago não respondeu e esperou até que Tereza se aproximasse. Com voz pausada e carregada de amorosidade, ela aplicou. O que você viu, Felícia, foi a última encarnação de vocês e justamente a ação que ocasionou os tristes acontecimentos que ambos escolheram atravessar. Como assim? Que lugar era aquele? E aquelas pessoas? E a criança? Calma, minha filha. Uma coisa de cada vez. Primeiro, aquele lugar é uma cidade no México. Mais precisamente, uma cidade em ruínas do antigo povo maia que habitava ali. Aquelas pessoas não eram personagens daquela antiga civilização, mas pessoas que se diziam bem mais civilizadas, embora movidas por um sentimento de exacerbada ganância. E a criança, caso ainda não tenha percebido, era sua ex-babá, Lurdinha. O quê? O que está dizendo? Como pode ser? Lurdinha não é nada nossa. É uma pessoa estranha e nunca mais ouvimos falar nela. Provavelmente, nunca mais tornaremos a vê-la. Como pode estar ligada a nós dessa maneira? Ela está bem mais próxima do que você imagina. Está? Onde? O que está tramando? Não está tramando nada. Lurdinha sofreu muito com tudo o que aconteceu, mas não pôde evitar o que já estava predeterminado. Você está querendo dizer que ela quis se vingar e depois se arrependeu? Por Deus, Felícia. Eu não disse nada disso. Lurdinha apenas não conseguiu mudar o que havia programado para a sua trajetória nessa vida. Os soluços de Tiago interromperam a conversa e Felícia abraçou-o com carinho. Shhh! Não chore, meu filho. Já passou. Foi apenas um sonho. Foi real, mamãe. Você sabe disso. Você estava lá. Ela engoliu um seco e levantou os olhos para Tereza, que sorriu complacente. Deixamos isso para depois, Tiago. Cortou ela com brandura. Você precisa descansar. Não quero. Não quero que minha mãe vá embora. Estou com medo. Você é um menino inteligente e corajoso e sabe que nada irá lhe acontecer. Tenho medo que ela volte. Sussurrou bem baixinho. Ela não vai mais voltar. Está na terra agora e não é mais sua inimiga. Tiago parecia em dúvida, mas conseguiu se acalmar. Em seguida, a porta do quarto se abriu e Natália entrou com uma bandeja na mão. Ajudou o menino a tomar o caldo quente e revigorante e ajeitou-o na cama. Em poucos segundos, adormeceu. E Tereza fez sinal para que Felícia a acompanhasse. Do lado de fora, ela não conseguiu conter a curiosidade. Não estou entendendo, Tereza. Você diz que aquela foi a nossa encarnação passada e que Lurdinha era aquela criança. Pelo visto, fomos Tiago e eu que planejamos a sua morte. Mas por quê? Ganância, minha cara. Ambição. Não estou entendendo. E quem era a terceira pessoa? Não imagina? Ela pensou por alguns segundos e respondeu convicta. Arthur. Exatamente. Mas por quê? O que foi que nos ligou daquela maneira? Naquela época, você e Tiago eram amantes cruéis e gananciosos. Lurdinha e Arthur eram seus irmãos. Quando Lurdinha nasceu, você já contava 20 anos e Arthur 18. Vocês possuíam o mesmo pai, mas mães diferentes e é por isso que a diferença de idade entre os três era tão grande. Muito bem. Com o nascimento de Lurdinha, todas as atenções de seu pai se voltaram para a menina e ele chegou a mencionar. que ela seria privilegiada em seu testamento, reduzindo vocês dois a umas poucas propriedades sem muito valor. Muito bem. Seu pai e a mãe de Lurdinha morreram no acidente de trem e a menina ficou para ser criada pelos irmãos. O resto você pode imaginar. Você quer dizer que nós três matamos a Lurdinha? Ela sentiu. Não é possível. Vocês planejaram tudo direitinho. Levaram Lurdinha até aquela cidade em ruínas. Ministraram-lhe a droga que a deixou semi-inconsciente e depois a atiraram da beira daquele poço para que se afogasse. Ninguém jamais descobriu a verdade e o corpo foi encontrado no poço após incansáveis buscas. Vocês plantearam a sua morte com aparente dor e embora alguns até desconfiassem, ninguém conseguiu juntar provas contra nenhum dos três. Que história horrorosa. Jamais poderia matar alguém. Ainda mais uma criança inocente. Não se deixe impressionar, Felícia. Lurdinha não era assim tão inocente. Como assim? O que ela fez? Isso não tem importância agora. No momento oportuno você ficará sabendo de tudo. E o que devo fazer até esse momento chegar? Auxiliar seu filho. É uma alma nobre. Demonstrou sincero arrependimento pelo que fez e um forte desejo de mudar. Mas ainda precisa de ajuda para crescer. Felícia quedou pensativa. Aquela história a deixara profundamente abalada. Mas já confiava o suficiente em Tereza para fazer o que ela pedia. Você sabe que o que mais quero é ajudar meu filho. mas depois de hoje não sei se serei mais capaz. Só você é. Tiago a ama profundamente e só o seu amor poderá libertá-lo da prisão em que ele deliberadamente se atirou. Tiago não queria ver o que havia feito e o seu apego ajudou a mantê-lo alheio ao passado. Enquanto preso à forma infantil ele não precisaria assumir as consequências do que fez porque as crianças justificam seus atos com o fato de serem crianças. Você o queria criança e para ele ser criança era a melhor saída. O que devo fazer? Dar-lhe apoio e ajudá-lo a compreender que já é hora de crescer em todos os sentidos. Ser criança não vai lhe trazer a inocência desejada. O espírito não deve ficar atrelado a nenhum tipo de limitação ainda mais para camuflar o medo real. Tiago está com medo de assumir o que fez e pensa que sendo criança não terá responsabilidade alguma. Mas isso não é verdade. Ele está com medo da culpa mas ninguém o está acusando de nada nem mesmo Lurdinha. O que passou ficou lá atrás e hoje Tiago é uma outra pessoa. aprendeu com suas atitudes e jamais repetiria aquele gesto nefasto. Mas precisa se libertar de você também e quanto mais apegada a ele você estiver mais vai estimulá-lo a viver essa fantasia. Liberte-o, Felícia. Só você pode. Depois dessa conversa Felícia partiu de volta para sua casa. Ao despertar não se lembrou de nada do episódio da noite apenas sonhara com Tiago mas não sabia o que. Contudo uma impressão ficara a sensação de que o amava há muito tempo e de que continuaria amando-o por muito mais tempo ainda. Absorta nesses pensamentos ouviu uma porta bater. Era Arthur que saía para o trabalho. Momentaneamente esqueceu-se de Tiago e concentrou-se no marido. O que seria deles? Continua no capítulo 14. Até lá!